E aí galera, beleza? Aqui em Falou Fera, estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje galera estou aqui com a Maison Live No Vlogs pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir, dessa vez aqui é o que até estou aqui com a Piranha, certo? A Piranha Vermelha, vocês podem selecionar ele lá na Barra de Peixes, aquele seu joguinho, vocês pediram bastante vídeo desse jogo, no último vídeo ele foi bem apoiado, foi bem recebido por vocês, então decidi aí trazer mais e se continuar indo bem, muitos mais vídeos aí dessa série ferástica, certo? Pra quem não sabe, isso aqui é um simulador da Amazônia, então vamos jogar, vamos se divertir, basicamente a gente está com a pequena piranha aqui meu, eu estou sozinho né, geralmente as piranhas andam em grandes números, mas por enquanto vamos ter que continuar sozinho. A Piranha Vermelha é uma espécie de peixe de água doce da família Characidai, tais peixes habitam a bacias dos rios da Amazônia, Paraná e São Francisco, possuem colorações avermelhadas, com cabeça e dorso acinzentados e chegam a medir até 30 centímetros de comprimento, também são chamadas de chupita, coicoa, piranha caju e piranha vermelha da Amazônia, muitas vezes é temida por causa de seus ataques, agressivos e frenéticos, a piranha vermelha tem uma reputação de um predador voraz e agressivo, com dentes afiados e apetite insaciável. Mais informações sobre a piranha vermelha, você encontra na descrição. Vamos apenas apreciando aqui, essa sonorização, essa música, porque é uma das coisas que mais me atraiu nesse jogo, é essa música Alcateia, olha que linda, que som fantástico, muito top aí maninhos, eu sei que vocês solicitaram, Eita, será que eu consigo morder ele já? E grudei, grudei, e Alcateia lascou, eita pô, ele mordeu também, nossa Alcateia, eu não sabia que quando eu tomava tanto dano, ele ficava com a tela vermelha, que interessante, velhinhas, caraca, Eita, tropeçou, tá escorregando, eita pô, eita, eita, ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele meu, ajuda ele, tadinho dele. Eu sei que vocês no último vídeo aí, solicitaram a Alcateia para que eu gravasse com outros tipos de animais também, mas por enquanto eu estou bastante limitado, enquanto o jogo ainda vai lançando, E tem alguns animais que são pagos, entendeu? A gente tem que, né, de jembochar aí maninhos, pra conseguir trazer alguns deles, Alcateia. Então vamos se divertindo aqui, eu tenho que primeiramente, né, achar algum tipo de alimento, aliás, isso daqui seria uma boa presa, mas eu tô com medo, mano, de morrer. Eita, calma, será que eu consigo virar pra cá? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, olha, que legal, quando eu me aproximo da pre... O que que eu tô dizendo? Ah, eu tô morrendo de fome, não, 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 nossa fome acabou, mas tranquilo, tem mais alimento aqui embaixo, muito bom, tem bastante comida nesse cenário aqui, Eu vou ficar em primeira pessoa, boa, pra gente conseguir comer melhor, aliás, a gente precisa comer agora, né, nossa vida está cheia, nossa fome está cheia, nossa hidratação, É certeza que exagero, Alcateia, nós não podemos sair da água, aliás, nós podemos dar um pulinho, mas é capaz que nós morrermos de seco, literalmente isso, falta de oxigênio, água, né, falta de água mesmo, oxigênio ele não tem. Nossa fome já está descendo bastante, a piranha tem que estar sempre com o estômago cheio, será que eu consigo vir pra cá? Opa, caraca, eu fiquei com medo de sair pra fora d'água, eu vou, eu sou um peixe fora d'água, manos, e eu desisto dessa vida! Ah, eu não consigo pular, onde estão as minhas pequenas presas? Eu estava caçando, e esse povo aí foi embora, caçando na água, nossa, que interessante! Eu nunca vi uma piranha de verdade de perto, Alcateia, vocês já viram? Caraca, mano, isso ia ser tão legal, eu quero fazer biologia, Alcateia, acho que eu vou conseguir ver, ia ser muito, muito top a gente poder ver uma piranhona de perto, uma piranhosa aí, bem, bem nos olhos, ia ser muito legal, caras, imagina só, você está andando por aí, do nada, O pessoal aí que mora na Amazônia, meu, que está assistindo, muita gente falou que mora na Amazônia, até assustei, caraca, você mora na Amazônia? Geralmente eu sou do Acre, né, que eu sou muito fã de dinossauro, aí o pessoal que é fã de dinossauro mora no Acre, boa, ó, tem comida aqui, eu já consegui morder, caraca, eu vou ficar em primeira... Cadê? Ah, sumiu na hora, mas é bom que eu consegui comer, Alcateia, eu comi pelo menos um pouquinho, tá bom, regeneramos um pouco mais a nossa forma, Cara, eu me sinto tão solitário, esse mar é tão aberto, tão enorme, eu me sinto tão, tão na bad, meu, olha isso, até quando a gente vai vendo de longe a câmera, ele fica mais devagar ainda, parece que, sei lá, ele está andando a 2km por hora, olha isso, Alcateia, Mas apesar que ela é muito rápida, Alcateia, pra caçar esse bicho aqui, pra arrancar uns pedacinhos, não tenho nada contra ela não, velho, não tenho nada pra conversar com piranha nenhuma não, só ela sozinha já arrancou um pedaço do nosso dedo, né, imaginando a nossa alma, Alcateia Passou um golfinho, é um golfinho? Caraca, ele passou muito rápido, mano, esse mamífero, filha da mãe, velho, para aqui, por favor, eu preciso de uma carona, eu estou tão devagar, tão de longe, meu, tadinho de mim, velho, meu Deus, maninhos, caraca, ele foi embora, ah, tá aqui, tá ali, tá ali, eu vou seguir ele, Alcateia, será que ele está indo pra família dele? Será que tem algum filhote lá? A gente pode, né? Tentar dar uma mordidinha aí, tentar arrancar um tasquinho, tentar fazer alguma coisa, Alcateia, caraca, manos, bora continuar aqui, eu preciso achar algum amiguinho pra mim, fazer uma família, aí, dá uns 10 mil e 84 mil filhos Vamos treinando, vamos treinando o drift aqui, Alcateia, pra gente conseguir desviar de qualquer animal, opa, aqui, 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 ah, golfinho, para um pouquinho, cara, vamos conversar, eu sou seu aminho Ele está parando, ele está parando, Alcateia, ele está meio devagar, bicho, eu estou grudado nele, maninhos, ah, não, 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 por favor, cara, ah, ele está se avançando muito Cara, a velocidade do golfinho para o da piranha, Alcateia, é muito, muito grande, aqui, um tubarão, 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 tubarãozinho, 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 vamos conversar, por favor, cara Você está, eita, pô, ele está bugado, aí, aqui, 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 ó, vem aqui, cara, por favor, por favor, a tela não está ficando vermelha, acho que ele não está, não está conseguindo sentir o cheiro dele Alguma coisa assim, aí, 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 eles só podem vir, mano, eu matei, eu matei, ah, não, eu matei, não, ele desequilibrou, calma, vem aqui, cara, não, 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 você que morre Agora, 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 mata, 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 Alcateia Mata, 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 é a nossa chance É a nossa chance Vai, filha da mãe, morre Ele voou, ele voou Eita, ele foi embora Ah, manos, eu não acredito nisso, eu perdi uma oportunidade imensa, Alcateia Eu tava com um monte de comida aqui Ia durar um ano, acho que esse... Ai, esse tubarão aí, mano Eu já falava de Rex Ia durar mó tempão, caras Ia ser muito bom aí pra uma sobrevivência Mas tranquilo, a gente tem que se dar bem com o que tem, manos Nossa, a tela aí tá toda cheia de sangue Isso é muito legal, a característica própria aí da piranha A piranhosa, muito, muito top, Alcateia Só a sonorização tá top demais, Alcateia Olha isso Fantástico, manos Ih, agora elas coudem Eu vou pra esquerda ou pra direita? Eu vou pra esquerda Mas, se vocês têm a curiosidade de saber Logo, logo eu vou revelar porque eu fui pra esquerda Eu vou pra esquerda novamente Opa, que isso? É pedra? Caraca Ah, não dá pra vir pra cá É fim do mapa Caraca, mano Isso vai ser muito legal Então, bora continuar aqui pra esquerda Que caminhozinho legal É um corredorzinho Top Caras, eu não sei nem pra onde que eu tô indo, aliás Eu tô muito perdido, Alcateia Eita, tem um buraco aqui Opa O medo de cair no buraco Não é só um peixe, mano É só subir, cara Para de ser burro, fera Pô, fera Continua sendo inteligentão aí, cara E eu sei que a nossa fome vai acabar, Alcateia Ih, Lascoma News Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar E eu vou morrer de novo Não Aqui, comida aqui Comida aqui, comida aqui, comida aqui Come, 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 come Come, come, come Ai, comi Ai, já acabou Caraca, mano Eu achei no último segundo, Alcateia Eu vou morrer Ah, a boquinha dela mexendo, que legal Eu vou morrer Lascoma, lascoma, lascoma Não, 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 por favor Não, 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 por favor Aí, acho que agora tem presos pra cá, Alcateia Deve ter mais comida pra cá Procurando mais alimento pra esse lado do cenário Com os galhos Hum, interessante Mas nada muito melhor pra gente, né A gente tá bem ruim aqui, Manilso Tá bem difícil sobreviver Alcateia, esse jogo aqui é bem hardcore Para os peixes Aliás, tá bem vazio, Manilso Eles poderiam chegar aqui, Manilso Lotando, lotando Esse jogo plástico Muito, muito top, velho Aliás, é do Brasil Então merece, com certeza Totalmente a nossa atenção, Alcateia Vamos continuar pra cá Ô, Manilso, o que é isso? Cheguei em algum lugar do cenário aqui É uma cachoeira? Caraca, Manilso Deixa eu subir aqui Deixa eu ver isso Caraca, eu cheguei numa cachoeira, Alcateia Mano, que amplição, velho Show demais Nossa, eu não sabia que tinha isso pelo cenário, Manos Olha que top esse lado do cenário, Alcateia Tem uma cachoeira aqui, cara Olha que legal, Mano Nunca sabia que ia ter um detalhe tão fera nesse mapa, Alcateia Caraca, Manilso Será que tem algum segredo na cachoeira? Cara, ia ser muito top se tivesse alguma coisa assim escondida, sabe? Como os animais subirem Mano, show demais Esse detalhe aqui Nossa, muito fera, mano Então o vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like Se inscreve no canal Pra virar um fera Venha pra nossa cadeia, mano É isso aí, velho Compartilha o vídeo com seus amigos, certo? Se você é um ferinha Deixa logo o seu joinha Não esqueça de compartilhar Entra lá no meu grupo Discord Curta a minha página no Facebook, ok? Não perca nada no canal Acompanha aí E é isso aí, ferinhas Valeu Falou Um abraço Fui 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 Obrigado.